E agora nós vamos para a segunda parte do nosso concerto, onde nós vamos homenagear dois personagens muito importantes da história da música, especialmente da história da música para o cinema. Ainda que Richard Rodgers, ele sempre se considerou um homem do teatro, ele gostava de fazer musicais, só que as músicas dele eram tão boas que sempre foram aproveitadas nos filmes. E o outro personagem é Nino Rota, que esse sim fez uma parceria indissolúvel com o Frederico Fellini. Então todos os filmes do Frederico Fellini foram musicados pelo Nino Rota. E para a gente fazer essa segunda parte, vou convidar aqui quem idealizou, quem teve a ideia desse programa, o pianista Fábio Caramuru. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL